A VCI Quase sempre quando eu acordo, o barulho da VCI é a única companhia que eu tenho. Os carros passando e as pessoas à distância. Era o meu único contato com o mundo lá fora. Mas de todos os lugares ao redor, há um que me fascina mais. Essa pequena casa, próximo desse córrego, que para muitos parece abandonada e não desperta a menor atenção de quem passa pela sua frente. Para mim, é uma grande curiosidade. Sempre que eu podia caminhar pelo bairro, essa casa sempre estava na minha rota favorita. Por mais que muitos achem que aquele lugar era um lugar abandonado, Para mim, existia a vida lá dentro. Dentro e fora. Uma vida que cuidava de si e de outras coisas. Das plantas, mesmo as mais aleatórias, me despertava um enorme prazer de vê-las. Tudo o que compõe o seu entorno, de certa forma, me fascinava. Então, chega uma hora que tudo aquilo que está aqui fora, para mim, já não é mais suficiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.